Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando Reactions. Acabou de sair Pantera Negra Wakanda para sempre teaser trailer legendado. Vambora assistir porque esse daqui vai ser emocionante. Mulher cantando com emoção. Ah, é a música que eles estão cantando. Ah, é a música que eles estão cantando. Don't dry your tears, I said. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza? Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.